Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para comentar, vale a operação mineradora com foco em minério de ferro, aliás, indo cada vez mais naquele direcionamento, a gente vai ver daqui a pouco, com participação menor em metais básicos que têm tido uma redução, como a gente viu aí trimestres atrás. Relevante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, onde a tese é colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada ao minério de ferro, obviamente, arrefecimento global e boa vontade de mercado com o preço do ativo são questões, aí do quarto trimestre de 2022, onde é comentada a trajetória do preço, especialmente em referência ao minério de ferro, que mostra a discrepância entre a evolução do preço do ativo e o preço do minério que ela minera e negocia. A abertura da estrutura cenária na tela, que mostra o caráter de corporation da operação, sem um acionista controlador específico, mesmo o caso da saída, mesmo o caso de outras operações, a evolução do preço desde a última análise na tela, um pouco acima hoje do preço que estava na última análise, teve uma empolgação, uma oba-oba ali, mas logo começou a virar ao contrário, muito acompanhando, imagino eu, o preço do minério de ferro, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Nesse trimestre a gente tem um resultado com forte melhora no operacional, especialmente quando a gente olha a EBIT dali, e uma queda no resultado líquido novamente, com o retorno e a perda da qualidade do resultado líquido, após aquele respiro do terceiro trimestre. A operação parece mostrar um movimento de volta às origens, com venda de 13% da participação na operação de metais básicos, níquel e cobre, comentado no vídeo do segundo trimestre de 2023, e recentemente, agora, nessa semana, é a compra de 15% de participação na operação de minério de ferro da Anglo American, aqui no Brasil. Aí na tela vocês veem alguns detalhes, alguns detalhes, isso daí, por essa operação, vai ser pago ali 157,5 milhões de dólares, e fornecimento de minério de ferro em conjunto ali com a coisa, tem mais explicações aí na tela, com mais detalhes. Além dos investimentos consistentes em aumento de produção, que a gente vê aí na tela, o planejamento, se não me engano, com horizonte até 2026, mas volta a reforçar, se desfez ali um pedaço de metais básicos, que é justamente o que eles comentam de uso em transição energética, veículo elétrico, por aí vai, e ir forçando ainda mais aqui no minério de ferro. Isso dito, destaques do trimestre na tela, a gente vê aí vários pontos, a questão de Brumadinho e Mariana ainda bastante em voga, me parece que não vai ser resolvido tão cedo, as entidades governamentais e membros do governo pressionando no tema em várias questões, questões de aumento de pagamento, questões de tentativa de meter a mão nas decisões da operação e por aí vai, está resultando, as mais recentes, resultando num provisionamento para Samarco de 1,2 bilhões, que a gente vê aí na abertura do endividamento, se não me engano, endividamento líquido, como visto aí na tela, junto de duas suspensões de licenças ambientais no Pará, agora mais recentes, a Mina Sossego e a Onça Puma, essas duas aí de menor relevância, mais a aparente pressão constante no que tange a operação, certo? Durante um período de definição de CEO, que ainda não foi definido, eles aparentemente disseram que está perto ali na teleconferência, mas ainda não foi definido, e a gente teve recentemente a tentativa, diz o governo que não, mas isso a gente viu acontecer, certo? A tentativa de emplacar o Guido Mantega como CEO ou como presidente do conselho, alguma coisa, em geral, não positiva. A gente vê cada vez mais a tentativa de cooptar a operação através do governo, nessa que é uma operação que nem estatal é. Passamos aos volumes, para dar um pouco mais de cor, a gente inicia com o volume de minério de ferro, de produção, aqui a gente vai ver a diferença disso daqui para quando chegar a níquel e cobre, porque isso daqui está em megatoneladas, o níquel e cobre, se não me engano, em quilotoneladas, que já vem na sequência aí, justamente a produção, acho que a ordem é cobre e níquel, de qualquer forma aí a gente vê a produção deles em valores muito menores, em proporções muito menores do que o de minério de ferro, que é justamente o cerne da operação aqui. O do Delegance mostra o resultado com a operação com forte melhora, como falado, auxiliada pela elevação do preço do minério de ferro durante o período do quarto trimestre de 2023. Aqui vale observar, justamente aquele período ali de setembro a dezembro, que é justamente o quarto trimestre, quando a operação de fato está rodando ali, certo? A gente recebe o resultado agora, mas a operação está rodando lá, a gente vê um crescimento contínuo ali no preço do minério. E assim que vira o ano, se você olhar ali em janeiro, como está marcado aí, a gente vê a contínua queda do mesmo preço até o período mais recente agora, justamente que deve pressionar o resultado do primeiro trimestre de 2024. A estrutura de capital continua muito tranquila e a operação em geral roda bem assim, só a questão é muito mais o preço versus a operação e a dinâmica do setor. A receita líquida com crescimento de 22,9% versus o período anterior, crescimento de 9,3% versus o mesmo período do ano passado. O EBIT ajustado de operações continuadas é 50,2% versus o período anterior, 34,6% versus o mesmo período do ano passado. Sem brumadinho aqui para entender justamente a operação no momento, o combrumadinho, se não me engano, está acima ali. A margem 51,6%, bem acima dos 42,2% do trimestre passado e 41,9% do mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2022. Lucro líquido com uma queda, aí sim, o aperto maior ali da operação de 14,7% versus o período anterior e 35% de queda versus o mesmo período do ano passado. Volta a deterioração da lucratividade após o respiro adicionante no terceiro trimestre de 2023. A gente vê isso em várias operações vinculadas aqui ao setor de minério, aço e por aí vai. Alavancagem virtualmente estável em 0,5 vezes dívida líquida sobre ebítida, 0,6 vezes era o que a gente tinha no período anterior, no trimestre anterior. A operação bem estruturada no credito de capital, essa não é uma parte que propriamente causa qualquer tipo de incômodo. Com o trimestre sem sangramento de caixa para os acionistas, que era uma tendência que a gente vinha acompanhando da operação distribuir mais do que fazia de caixa no período, não que fosse um problema, mas era insustentável o longo prazo. Na tela a gente vê justamente os proventos vindo nesse trimestre dentro desse período dentro do caixa gerado no período. A questão continua sendo basicamente aqui o preço versus o cenário que se desenha, como comentado nas análises anteriores e no começo da análise, não sei se nesse começo que a gente comentou, mas a gente comentou em várias análises anteriores. Finalizando, eu vejo a operação como positiva, obviamente roda bem, descasamento histórico da evolução do preço, descasamento histórico da evolução do preço do ativo versus o minério de ferro. Me parece boa vontade excessiva do mercado com ativo, isso daí não é de agora. Isso somado à continuidade do arrefecimento econômico e à falta de sustentabilidade do preço do minério de ferro nos níveis atuais, me leva a considerar a operação em preços consideravelmente altos para o meu gosto. Então, isso daqui poderia vir a entrada no portfólio, mas com preços consideravelmente mais descontados. com desconto extra pela questão de envolvimento consistente com o desastre, Brumadinho, Mariana e por aí vai. E a expectativa desse mesmo modus operandi que acaba gerando esse tipo de questão problemática no que tange SG, e aí SG, humanidade, como você quiser chamar, para as operações de metais básicos que já tem um histórico também de ser um setor não dos mais positivos no que tange condições de trabalho e por aí vai. Então, é algo aí que exige um desconto a mais porque pode virar um problema. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não traga uma pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e acho que essa é a última do dia. Valeu, galera, beijão!